Oi, o que você tá fazendo acordado a essa hora? Você não acha que tá na hora de tirar aquela soneca que todos merecem? Olha, eu tô muito feliz que vocês estão me procurando. Ai, eu tô muito contente que meu canal está crescendo. Simples ASMR, caseiro. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que me acompanham. Ó, se o áudio não fica bom, por favor, me falem aqui nos comentários, tá bom? A sua opinião é muito importante pra mim. Pra que eu possa melhorar cada dia mais, nos vídeos de ASMR, pra você ter aquele sorriso que todos merecem. É, hoje você teve um dia muito cansativo e precisa relaxar, então eu vou fazer um sorriso com a boca, um sorriso com alguns objetos, um tempo perto de mim. E você vai deixar os amigos, pega-se um traveseiro bem gostoso que você tanto ama, sempre tem aquele traveseiro que a gente gosta, né? Então pega ele, coloca aí na sua cama e sempre vá pra vocês aqui no vídeo. Coloca uma roupinha bem confortável pra tudo que tá lá na limpa, apertando, é, relaxa, pega aquele cobertor, né? Tretão que você tanto ama e deita aí na sua cama, bem gostoso. Relaxa e vai deixando só que mesmo, bem desagarei. Relaxa, 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 você precisa dormir, não pode ficar sem dormir, você precisa tirar aquele sorriso que todo mundo merece. Afinal, você precisa estar exausto, exausta, então procure relaxar, não pense mais em nada a partir de agora e concentre-se neste vídeo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? E... Então vamos fazer os seus com a boca preparados. Então vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. que essas pulas penetrem na sua mente agora, a partir de agora. Se o som estiver muito alto, por favor me avise aqui no comentário, o que vocês acharem. Mas na próxima vez eu melhoro, com certeza, vou fazer tudo para que melhore a cada vez. A cada vídeo que eu vou fazer, seja melhor para você, para mim. É muito difícil a gente trabalhar tudo, ficar sempre bem. Então relaxa, concentre-se, feche seus olhos bem vagarinho. E concentre-se nesse vídeo. Concentre-se, 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 concentre-se. Desce, 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 des Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar essa soneca aí que daqui a pouco também vamos dormir. Tirar essa soneca porque hoje o tempo é muito correndo, nós precisamos descansar, nós precisamos relaxar nosso nervo, relaxar nossa cabeça, nossa mente e dormir bem tranquilo, sem pensar em nada. Pense no dia de amanhã, pense no seu solinho até agora, pense no seu descanso, você precisa descansar, tá bom? É, eu espero que esse vídeo que eu estou fazendo ajude você, tá bom? Sempre que você precisar, me procure, que eu vou estar sempre aqui, à disposição pra te ajudar, tá bom? Eu não sou profissional, mas eu me procuro, mas eu o máximo que eu posso pra ajudar as pessoas que têm insônia e não conseguem dormir, porque eu sei que é muito difícil terem insônia, eu já passei por isso, e é por isso que eu criei esse canal, pra estar ajudando as pessoas que estão pensando pelo mesmo problema que eu passei, tá bom? Então, tem que relaxar e dormir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, peço pra vocês estarem vendo o meu canal, pra que eu possa monetizar os meus vídeos, tá? Pra eu poder monetizar e ter meus ganhos, pra eu poder investir no meu canal, eu preciso investir no meu canal, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês, eu conto muito com a ajuda com vocês, tá bom? Então, é... Já tá dando sono, né? Tenho a certeza que você já tá dando um monte, não pode, a minha... A sua sona aí não é muito bom. Esses vídeos ajudam muito. Quando eu tinha insônia, procurava vídeos assim pra eu dormir. E agora, graças a Deus, eu tô podendo ajudar as pessoas, ó, então, fico feliz que vocês estão gostando e estão sempre aqui, juntinho, comigo. Meu celular, gente, não dá pra gravar vídeos em 15 minutos, 20 minutos, mas eu gravo o máximo que eu posso pra vocês, tá bom? Mas eu prometo que quando eu tiver ganhando tudo no YouTube, que tiver monetizado o meu canal, eu vou investir bastante em acessor. Até a próxima. Tchau pra vocês. Bom sono e bons sonhos. Até mais. Beijos. 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 Beijos.